Deixo em paz meu coração, que ele é um pote até aqui de mágoas. E aí o nosso Ciro Gomes, essa música do Chico Buarque, eu acho que caixa como uma luva pro grande Ciro Gomes. Ele que eu já cheguei até a votar nele no passado, mas hoje eu passo muito longe, porque ele demonstrou não ter habilidade política nenhuma. Um cara que tá há 40 anos aí na política, cometendo erros primários um em cima do outro. E o último parece ser essa dobradinha Cironaro que ele empreendeu aí durante o debate. Onde os dois muito amiguinhos, dando até risada enquanto Bolsonaro falava mal da jornalista Vera Guimarães. Depois ele percebeu que isso também pegava mal e tentou ser o gentil, o educado, querendo ensinar pro amigo como tratar uma mulher. Justamente ele, Ciro, que costuma dar bom dia com o coice. Mas aí quer bancar o bonzinho, o legalzinho, o professor. Aliás, as intervenções do Ciro estão cada vez mais chatas. Parece que ele quer dar aula, a maioria das pessoas não consegue entender porque ele não consegue passar clareza. Ele também vende como uma solução mágica, um projeto que precisa combinar com os russos, como dizia o Garrincha, porque não funciona. É um arremedo daquilo que não deu certo na Dilma, mas ele insiste como se fosse a salvação do Brasil, ignorando que hoje nós vivemos sobre a influência do capitalismo financeiro, que é ele que dá as cartas no mercado. Então essa historinha dele, desenvolvimentismo, não vai virar no mundo real. Mas ele insiste nessa ladainha, tal, 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 e se juntou com o Bolsonaro e dançou, quebrou a cara. Então estavam os dois amiguinhos, o Bolsonaro sempre preferindo ele pra fazer as perguntas, os dois levantando a bola e os dois juntos falando mal do Lula. O Ciro chegou até a elogiar programa que não existe do Bolsonaro, pra gente ver que nível que o Ciro tá chegando, né? Mas aí vem o Bolsonaro com um bom escorpião e deu uma ferrada no Ciro, mostrando que ele é tão machista quanto o Bolsonaro. E aí o Ciro já desancou, já começou a lembrar do que o Bolsonaro usa as mulheres de filhos como laranjas pra corrupção e outras coisas. E aí a gente viu o circo que foi. Mas o fato é que o Ciro tem demonstrado um inábil na política, porque se ele quer, tem um desejo de ser presidente, ele tem que chegar pelo menos no segundo turno. E se tiver segundo turno, o Lula já tá lá. Então ele teria que derrotar o Bolsonaro pra estar no lugar do Bolsonaro, que hoje ocupa essa segunda vaga. E o que ele faz? Ele adula, ele brinca, ele ataca e quer tirar voto de quem... Há um ano e meio ninguém tira 1% de voto, que é o Lula. Então, Ciro, hora de aposentar, virar professor, fazer outra coisa da vida, porque de político você não vai pra frente. Vai ficar só naquela ladainha de Ceará de 20 anos.